A partir de hoje, equipes da Defesa Civil vão auxiliar prefeitos de municípios da região sul do país atingidos pelas fortes chuvas. O anúncio foi feito nesse fim de semana pela presidenta Dilma Rousseff, que visitou os estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina para prestar solidariedade às famílias atingidas pelas enchentes. Porto Alegre foi uma das cidades atingidas pelas fortes chuvas que caíram no Rio Grande do Sul nas últimas duas semanas. O nível do Rio Guaíba, que banha a cidade, subiu quase 3 metros de altura. Além da capital, outros 65 municípios gaúchos tiveram o decreto de calamidade reconhecido pelo governo federal. No último sábado, a presidenta Dilma Rousseff visitou o estado e fez uma reunião de trabalho com o governador do Rio Grande do Sul, José Ivo Sartori, e o prefeito de Porto Alegre, José Fortunati, para avaliar a situação. Na semana que vem, que inicia segunda-feira, além dos 66 municípios que nós já reconhecemos como estado de emergência, nós vamos vir com uma equipe junto com a equipe do governo estadual, então a equipe federal do governo estadual, ir nos prefeitos e tomar as providências necessárias para que se cumpram os requisitos para que eles possam ser enquadrados em estado de emergência. Por que isso? Porque nós usamos recursos públicos e nós não podemos usar recursos públicos sem atender a lei. Todos os 66 municípios gaúchos que tiveram o decreto de calamidade pública reconhecido pelo governo federal vão ter acesso a programas sociais como Minha Casa Minha Vida. O benefício também vai ser estendido para Porto Alegre, Pelotas e Gravataí, que por serem grandes cidades e terem renda alta, não atingiram o percentual mínimo de estragos exigido pela Defesa Civil Nacional. Um decreto publicado no fim de semana flexibilizou as regras que exigem um grau de destruição de 2,77% da receita do município. Eles vão ser setuados, porque não atingiu ainda o percentual de dano, mas as pessoas foram atingidas. Então flexibilizamos, enquadramos as pessoas, vamos supor, elas podem acessar e pedir a liberação do seu FGTS para reconstruir sua casa. Pode pegar o seu FGTS para isso, que vai ser algo muito importante. Depois de sobrevoar as regiões atingidas no Rio Grande do Sul, a presidenta Dilma Rousseff também fez um sobrevoo sobre as áreas afetadas pelas chuvas em Santa Catarina e se reuniu com autoridades do Estado. Obrigado. Obrigado.